Para conseguirem um bilhete, um dos 15 mil para o concerto do surdo do próximo ano. Em Coimbra, só foram postos à fenda 6 mil ingressos. A fenda são postos à centenas de fãs. Também passaram na última noite, à espera da abertura das bilheteiras. As fendas não passaram despercebidas em três postos de vendas. Ok, não tenho a dormir para não falhar. Há cinco anos que estou a sonhar a ver um grande concerto deste. Perdi a oportunidade, é bem bonitinho agora. A oportunidade de os ver, claro que vem, é espetacular. Estive, as várias horas foram pesquisas, estive desde ontem às 5 da tarde. Depois estive estar às 7 da noite, às 9 da noite, às 8 da noite, às 1 da manhã, às 4 da manhã. E estou desde a noite até aqui na fila, no meio desta multidão toda. Já estamos aqui desde 9 da noite e já estamos aqui à noite com frio. Foi duro, foi frio. E agora o problema é que, provavelmente, não temos que ter estes e já estamos aqui quase a ser animado. Uns se animam com medo de não conseguir ver-se. Outros respiram de alívio. Lamentam apenas que o concerto não seja já o uso. É apenas ser um concerto só daqui a uma vez. Eu já passo uma noite hoje. E um dia daqui agora. E um dia nos... E um dia nos... O concerto é em outubro, mas apenas não tem os veres. É que estão praticamente escutados. Há já quase 45 pessoas à espera do YouTube para o concerto, no estádio Cidade de Coríntia. Tchau.